E aí? Meus loucones e louconas! Gente, Brasil, tudo bem com vocês? Acho que o pai tá ficando meio doido nessa quarentena. Quinto dia de quarentena, bom dia! Vocês estão aí, gente? Tudo bem? Beleza? Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, Sabadão. Bom dia, Gael. Todo mundo fazendo live, fazendo atividade com personal. Vamos fazer também? A gente tá treinando com personal. Chantal e Matazeira estão treinando com personal. Meu amor, se mesmo sem quarentena a gente não treina, é porque a gente vai treinar na quarentena pela live. Eu achei que a quarentena ia fazer as pessoas se exercitarem menos. A galera tá se exercitando mais, a gente tá montando piscina dentro de casa, como vocês viram ontem. Qual é o perfil você vai fazer yoga? Yoga? Acalma os ânimos. Quer dizer, depende do yoga também, que tem aqueles ashtangas, que eu sei que minha mãe fazia. Tem uns yoga que são pauleira aí. Dia bem feio, bem fechado. Gael, o que tá fazendo aí na beirada? Um dia bom pra gente fazer o que hoje? Comer. Comer, exatamente. Sábado é dia de comer, sábado é dia de ir pra restaurante, sábado é dia de passear por São Paulo, mostrar tudo aqui pra vocês. Só que estamos de quarentena. Não podemos sair. É? Não, mas aí não pode ir lá. Nesse aí também não. Também não. Nesse também não, cara. A gente já come em casa. Não adianta fazer carime. Não adianta que a gente não vai sair pra comer. Vamos aproveitar que o Gael tá anima... Bebe, segura ali. Animadinho. Quero, né, gente? Quem vê o dente do Gael e não deixar o like... São sete anos de azar. Vai, mamãe! Puff! Joguei! Jogou! Jogou! Ah, meu Deus! Levantou as pernas! Pegou você, cara! Pegou você, cara! Ai, 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 ai! Pegou, pegou, pegou! Uh, que pedido! Uh, que pedido! Tá pedidinho? Deixa eu sentir. É, cheiro de queijinho. Se eu passar um pãozinho nesse pescoço aí sai queijo. É... Ele ficou bravo que eu usou ele. Ele quer mamar. Você quer mamar, cara. Vai, Gael, manda ver. Isso, garotão. O que a bonitinha vai fazer hoje? É a receita que eu sempre faço, que você fala que eu já sei fazer ela, mas é mentira que eu sei fazer outras. Não, mas é deliciosa essa que você faz, é minha predileta. Risoto de queijo brie e... Posta de salmão. Hum, com limão siciliano. Isso. Isso é um prato de restaurante que a Azul faz, que é delicioso. Não é de restaurante. Ela inventou esse prato, só que eu sempre falei pra ela. É um prato nível restaurante. E como a gente não pode ir pra restaurante hoje, a gente tem que ficar em casa. Eu falei... E por que a gente não faz o nosso restaurante dentro do apartamento hoje, meu amor? A gente já fez a piscina, né? A aula de natação do Gael. Hoje é o restaurante. Amanhã, quem sabe, é o personal. Brincadeira. Não vou malhar, não. Tô fora. Vou só ver séries. A quarentena. Não quero nem saber. Então a Azul hoje vai fazer o restaurante caseiro da família Figueiredo. Ela vai fazer um prato de restaurante pra vocês anotarem a receita. Fazerem o passo a passo aí na casa de vocês e impressionarem a família falando assim... Ó, a gente não vai pra restaurante, mas o restaurante vem até a Azul aqui, entendeu? Isso aqui é a receita da família Figueiredo. Não, isso aqui é a receita da Azul da família Figueiredo. Que eu não sei fazer essa receita. É isso. A receita inclui o preparo do prato, inclui a apresentação do prato, que é maravilhosa. A gente degustar ele deliciosamente. Eu vou preparar e vocês vão dar banana. Boa. Eu e sua mãe, que tá trazendo os ingredientes. E o público também. O público vai ter que dar uma nota de apresentação do prato. A gente vai dar uma nota de qualidade, vocês vão conseguir provar, né? Mas só de apresentação, eu acho que vocês vão dar nota 10. Vamos ver se a mames dela chegou. Olá, sejam bem-vindos a mais um Mais Você. Fala, senhorita. E aí? Vou fazer minha receita, né? Vamos lá. Preparados? Traga a essência de um restaurante italiano pra dentro de casa. Vocês já separaram aí o brim pra anotar? Eu não sei fazer muita, tipo, medida. Eu sempre vou no olho. Mas eu vou tentar passar uma medida mais ou menos pra vocês, tá? O prato de hoje é o risoto de brim com pasta de salmão. E o seguinte... Vou prender meu cabelo. Bom, já estou de cabelo preso, né? Muito bem. Higiene é tudo, ainda mais na época de coronavírus e na cozinha. Na cozinha tem que ter sempre muita higiene. Não pensando porque, tipo, eu adoro coisa, né? Fitness, adoro coisas leves. Mas daí que é pra jacar com classe, entendeu? Jaca! O que seria jaca? O jacar é botar o pé na jaca. Entendi. Mas assim, esse mesmo prato você pode fazer de uma outra forma mais leve, gostosa e tal. Tipo... Mas a gente não quer forma leve. Já é sábado. Por exemplo, você pode, esse peixe aqui, eu vou fazer ele frito. Mas aí você pode botar ele pra assar. Apostinho aqui, ó. Na real, eu falei frito, mas não é frito, né? Ele é grelhado. Porque frito é quando enfia dentro do óleo. Ah, tipo batata frita. Tem que banhar, né? A gente só vai untar a frigideira bem pouco, assim, com uma manteiguinha. Não vai fazer bem pouco, não. Só um manteiguinho. Isso, isso. Bastante, bastante. E aí vai ficar tipo... Ó, já deixei o alho picado aqui. Pra colocar, pra preparar o risoto. A gente vai acender aqui o fogão. E aí agora você vem com a manteiguinha. Bom, manteiga e azeite não vai ficar preto. Ó, peguei metade de uma colher de sobremesa. Tá começando a esquentar. Isso é a quantidade pra três pessoas. Coloquei três dentes de alho bem grande. Refoga ele aí. Deixa ele dar uma dourada. Então se você quiser fazer pra seis pessoas, você dobra isso que ela tá fazendo aqui. É, aí você vai mexendo assim no foguinho embaixo pra ficar dourado. E eu já vou ligar aqui essa panela com água. Que eu vou colocar... Aqui vai ser o caldo do risoto que a gente vai molhando. Eu costumo fazer com o caldo de legumes mesmo, né? Que você faz o caldo. Só que como a gente tá improvisando tudo aqui agora. Eu vou fazer com de tablete mesmo. Isso aqui não é mais aconselhado. Mas... Hoje tá liberado. Tá tudo liberado nessa quarentena. Esse final de semana. A gente pode ser feliz. Só não pode sair de casa. Porque tem que levar bastante água. Ó, o arroz... Arbóreos. Aqui dá uma xícara. O arroz arbóreo... A gente não lava, tá? Na verdade não é recomendado lavar nenhum arroz antes de usar. Porque... Às vezes só passa uma aguinha assim. Mas não fica limpando que senão perde todas as propriedades dos grãos. Aí coloca ele aqui secão mesmo. No alho. É. Uma xícara só. Então não. Aqui eu coloquei uma xícara e meia. Pra três pessoas. Então pensando. Você vai multiplicando aí em casa. Se você quiser pra mais gente. É. E eu gosto sempre de fazer o suficiente assim pra né. Todo mundo comer bem. E se sobrar um pouquinho tudo bem. Melhor do que faltar. Agora pergunta crucial pra ver se você realmente gosta de risoto. Risoto. Al dente ou mole? Al dente. Isso. 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 Quem gosta de risoto gosta al dente. Aí eu coloquei aqui o arroz. Uma xícara e meia. Aí misturo com alho. Seco mesmo? É seco. Aí essa água aqui você vai jogando aqui aos poucos né. Essa água eu vou jogando aos poucos. Já vou botar um pouco de água aqui. Aí você vai colocando de pouquinho em pouquinho. Pra poder ir crescendo os grãos. Aí na hora que estiver secando essa primeira água aqui. A gente coloca mais pra não deixar queimar. Aí agora o que que eu faço? Limão siciliano. Vou pegar meio limão siciliano. E vou passar bastante aqui ó. Compre o chá nos filés. Salmão vocês comprem assim em posta já? Já vende assim? É na verdade a gente comprou um pedação, um filézão gigante. E aí cortamos do tamanho do que a gente queria servir. Obviamente pro Cris é o maior né? Porque... Tá falando que eu sou uma draga? Tô. Entendi. Aí a gosto tá gente? Aqui tem o cominho. Saborzinho diferente. E agora vamos também de sal a gosto. A gente sempre usa o sal quase aqui em casa. Que é bem melhor do que o sal refinado. Evitem usar sal refinado, açúcar refinado. Bem que o tempero ali que eu acabei de colocar do caldo também é meio... Não é sempre que a gente usa. Já sal e açúcar que é uma coisa mais constante. E aí dá aquela... Misturadinha. Um pouquinho mais. Queria saber explicar e fazer bem direitinho que nem o povo faz tipo na televisão assim. Ah, mas é que tá. Mas eu falo assim tipo... Ai meu Deus. Vai queimar. Aqui é a receita do Yari de Vida Real. Isso aqui é ensinando de igual pra igual. Você tá ensinando os seus amigos. Tá vendo que ele já tá começando a dar um cozimento por conta do limão. Aí as pessoas vão falar assim... Ju, mas você come peixe? Come sim. Ai, Ju, você não era vegetariana vegana. Não sou, gente. Eu adoro coisas veganas. Como muitas comidas vegetarianas, porém eu sou vegetariana. Com peixe e ovos. Pretendo diminuir, mas... Aí vão falar assim... Ui, e o brie? Que momento que é o brie? Aguardem. O grande finale é o brie. Olha o ponto do risoto. Eu deixo bem... Tá vendo? Cremosinho assim. Eu já peguei um pouquinho aqui. E vi que tá... Al dente. 250, 300 gramas de brie. Mais ou menos. Aí aqui agora eu vou... Desligo o fogo. E aí eu corto ele em pedaços assim. Tem gente que fala... Ai, mas não vai tirar a partezinha branca. Não. Eu coloco assim mesmo. Em pedaços. É maravilhoso. E aí a gente vai misturar um pouco pra ele poder derreter. Porque com o calor do risoto ele derrete. Mas fica com uns pedaços, então. E agora vamos para o peixe. Já liguei o fogo pro baixinho. Falei pra vocês que a gente ia untar, né? A... Com mantequinha. Com mantequinha. Agora o risoto vai ensinar uma mágica pra vocês. Que que é mágica? Acho que é a apresentação do prato. Pego uma xícara. Aí eu pego e coloco assim. Como ele tá numa consistência que é de boa. Eu viro. E... E aquele mesmo limão que eu espremi pra temperar o peixe, a gente reaproveita fazendo assim. Casca dele. Tá tudo um sabor. É. Agora eu vou cortar umas rodelinhas fininhas pra decorar o prato. E aqui. Você tá maluco. Pra deixar mais bonito ainda o risoto, a gente faz assim, ó. Ó. Bom, comente aí. Nota de apresentação. Agora a gente vai sentar na mesa e dar nota de gosto. Um toque final no risoto. Salsinha. É. Só pra dar um verdinho. Pronto. Boa, meu amor. Produziu três pratos lindos aqui. Parabéns. Vamos comer? Toca aí. Bom, vamos experimentar. E... Risoto nota. Nove. Era dez quando ela tava apaixonada e ia todo dia lá em casa cozinhando o prato. Não, era dez quando eu não tinha filho e quando eu não tinha tempo pra fazer, gente filmando em cima de mim. Cozinhar, bateria, gente. Cozinhar, você tem que... Tá 100% com a entrada. Pode ter o bebê batendo na mesa do lado. Exato. Enfriando a mão no prato. Lu, nota do risoto. Pode casar. Pode casar? Vamos ver o peixe agora. Hum. Peixe de dez. E é isso, gente. Essa é a receita de risoto da Azul pra quarentena aí, esse sábado de vocês. Façam aí. Marquem. Azul no Instagram e marquem também. Vamos ver quem vai fazer hoje à noite. Fica meu beijo no coração de vocês. Vai deixando o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho porque é vídeo novo o quê, senhorita? Todo santo dia, inclusive na quarentena. Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Christian Figueiredo. E a gente se vê amanhã pra mais um dia o quê, Gael? Aqui na nossa vida. Falou, tchau aí. Fui. Uou! Eu sou o bebê... Ei, Gael. Eu sou o bebê... Fralda! Não, não sou não. Eu não sou mais dessa pecadinha. Antigamente você gostava do seu bebê fralda. Não gosta mais? Ah, meu Deus do chão. Ah, que bebê mais lindo. Quando ele tinha três, quatro meses ele não tirava a fralda. Podia deixar um dia inteiro. Agora você tira a fralda, né? Tá crescendo. Tá respondendo o gosto dos papais. Os papais querem que você use a fralda na cabeça. Você não vai usar? Usa. Tá me desobedecendo. Já já é adolescente, meu amor. Aí você vai ver só. Já já vai ter 15 anos. Aí eu quero só ver. Não é pra comer a fralda. Não é pra comer a fralda.